O DATLE! Então, pirata de escravídeos, como estás? Então, como é que tens de dar-te por cá? Olha, tenho de dar-te muito bem. Gostas da minha carteira de Pelo Tartaruga? É muito bonita. Bonita, não é? É bonita. Olha, tenho de dar muito bem. Sites que eu, nos outros sítios, vejo-me à rasca para enterrar o meu tesouro, vejo-me à rasca para encontrar um buraquito, aqui nesta cidade não falta-se um buracos para enterrar tesouros. Isto é? A sério? Então, mas tu andas no meio da rua para te enterrar o tesouro? Queres ver que o jardim já tem florzinhas? Olha, e tu, Batman? Ah pá, eu tenho andado por cá. Sabes que no outro dia saio da BAT de caverna. Viste o meu BAT de fato? BAT de camisa? BAT de gravatinha? BAT de sapatinho engraxado? BAT de gel? Estás a ver? Todo mundo, e tu onde é que tu foste? Fui a um WhatsApp. Pois é. Como é que é? Olha, tua rasca das minhas varicelas. Vamos sentar então. Já agora. Michel, oh Michel. O que é que se passa? 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 Eu mesmo, meu pai. Sou eu, o homem invisível. Vai-se estar ali não na cadeira. Mas o homem invisível vem este gajo no maior, pá. Ou o vestiagem, meu. Isto é um gajo, pá. É um espalho. Só é um espalho. Ate na mão do olho, pá. Do olho? É pá, não estávamos a fazer um pinho, estávamos? Fólicos. 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 Estávamos a cair. Vamos sentar. Ficante invisível, pá. Olha-me para isto, gajo. O gajo está mais... Está mais... Está mais... Está mais... Está mais... Vai-te sentar ali, pá. Estava a deixar o gajo. O gajo está no bar. Né? Ficante invisível. Estou comentei a mulher invisível, pá. É pá, olha-se, queres que te diga, já não posso ver à minha frente. No outro dia, fui às compras, disse que não reparei na roupa nova. A dar fazia diante, disse que não a vejo mais magra. Foi ao cobalaneiro, disse que não a vi as suas madeijas. É pá, e última gota, pá, eu lhe tirinei em cima. Xíça. Xíça para mim, pá. Então, mas ouve lá. Bem, como é que está a vossa relação, pá? Está tudo bem? Ah pá. Está tudo bem. Vamos cantar para a semana. Sabes, se calhar essa relação sempre foi muito transparente. Exato, pá. Como é que é que é que é que é que é invisível, pá? Ficas aqui com a malta a abrir uns copos ou não? Fica, fica. É pá, eu posso, pá. Tenho que ir tirar a fotografia desta droga aí. Ah pá. Prontos? Vais terá fotos que ali. Até logo. Ficante invisível, pá. Ficante invisível. Deus, pá. O gajo está mais coiso, pá. Nota-se onde anda. Coiso. Hã? Ao piso do coração. Está bem. Estou a falar uma coisa. Quando eu vou cá mexer aqui os dois, pá. Como é que é? Falares de escola game para vir aqui a ver uns copos? Não. Olha, falei-te do Super Calatriz. É pá. Esse gajo não, pá. Esse gajo é um chave que cola e não descola, meu. Eu falo. Olha, eu dei-me um toquezinho e fui ao Super Rock. Ó, ó, senhor. Esse não é o que tem que comer espuma? Não, não. O que tem que comer espuma é o Super Calatriz. Esse é o outro. O Super Rock. Não veio, pá. Com a gajo ainda em baixo. Com a gajo, agora, não dá para pisar com aquela, pá. Com a... Especial Arista. Também lá abriu. Psh. Mas a gajo, pá, com um bocadito morta. Não tem vida. Psh. Tem que ter aqui na sua. E já é um fumo pela boca muito gajo. Psh. Tem que ter mais. Olha, quem é capaz de vir aí é aquele Super Narciso, pá. Quem, quem, quem? O Super Narciso. Não conheço. Tu não conheces, pá. Aquele super-herói de São Miguel. São Miguel. Aquele gajo, pá. Aquele gajo das furnas. Desculpe. Aquele é um gajo. Numa noite vão no ar. Tá a saber? O gajo chegou ali àqueles buracos onde se faz o cocido e meteu lá a cabeça. Tá a ver? O buraco entra em uma emoção e ele arrebenta-lhe na cara. E ele ganhou um super-fecho. Não. Ficou com a cara toda arrebentada. Tá a saber? Mas aquilo é um gajo, pá. O gajo olha para o bilão, para o inimigo, e faz força, faz força e sai de arreios dos olhos. Não. Sai de arreios pelo rabo, meu. A saber? O gajo tem o poder de enxofre, meu. É lá o gajo. O gajo tem o poder de enxofre, chamele com as minhas ouvidas. Pois. Olha, mas o gajo está a traçar o meu... Os meus pelos no braço. Chamarem-lhe os meus. Mas o que é isto? Será um pássaro? Não, e aí? Aqui, eu. Oh, é o Super Narciso? Oh, é o Super Narciso mesmo. O Carlinhos. Foros mesmo. Foros mesmo. Vamo cá em mim, pá. Vamo cá em mim, pá. Vamo cá em mim, pá. Foros. Narciso mesmo. E aí, mas... É tão mesmo, só agora, pá. É, pá. Tive que ligar às voltas, às voltas, à procura de um lugar com o Parquinhos, mas estava a decidir. Mas tu estacionas em Parquinhos, tu? Tem que amar a faca a dar cuidado, não? Não. Opa, pá. Opa, não é ela, pá. Como é que está a super malhar? Hein? Como é que está isso aí? Ainda um dia foi a inspecção da vaca. E ela não passou, não? Ela foi fazer aqueles testes de emissão de CO2. Aham. Tipo, era um motivo na... 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 É, pá. Assim, aquilo para os inspectores. Ela tinha pensado na primeira, mas era muito perfeccionista. Estar aqui a fazer o teste mais quatro ou cinco vezes. Aham. Olha, vaca. Também tem que ir à inspecção. Vai. Psst. Hora de fazer isso aí. Então, me escuta lá, pá. O que é que vocês têm feito? E amanhã? Aham. Aham. A gente não dá-lhe na... Nessas estradas. Aham. No outro dia, me negaria como o pescoço da vaca. Aham. Ela desportou para cada via rápida. Aham. Os carros que vêm de frente, camam todos para trás. Aham. Aham. Aqui lá é uma vaca, man. Aqui. Ela mata a primeira, man. Ela mata a segunda. Aham. Eu tenho duas vezes. As patas. Primeira pata. Segunda pata. E então? E então? A gente estava ali na via rápida com a dor. Daqui para lá. E aí a gente estava lá. E aí... Quem quer ver o homem lá? Que furo? O corpo de Stasarman. E aí? O corpo de Stasarman. Diamante ela de cada dia. Antes de fazer isso drei horas. Eu acho que você reinstallou�. Aí eu... Vamos.. A gente realmente... Em.. Essa é a pesca. Pensa bem forte. Tranquera de Maden. E aí? Eu achohandério que a gente viver outside dessasitten. Sim, mas você quer chegar com a rígida, mas tuas... E eu quero trabalhar, e ele é muu... E eu quero... Que lê a mão da mãe! E ele é... E ele é... Muuu... E ele... Mãe! E ele... Mãe! E ele... Mãe! De... Mãe! E... 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 e o gaxe amandola e óleo! Não! Não! Meus precom Miss! Não! Mano! Erva! É... z! O que é... Porque... Eh! E... O que é que fizeste? Depois resiste! Devia-me falar-te a fumar aqui em tú. Ah! E então! E então! Estamos a seguir! A gente acaba De fumar... E a de se ir a me dar-te para chamar, eu quero que lhe dê-me, não é? Claro, e a de se ir a para chamar, não é nada? Loco depois, a minha super audição, eu começo a vir um incêndio. E entendi-se a malhada. A malhada, são incêndios? Ela respondeu, não. E então, e com meu olho para trás, era a mão, com um golpe de fogo. E eu fui a preparar para salvar as pessoas. Chegue lá, quem é que é mesmo? kindza, um desmantelado. Uma piada, claro que eu fui a ... Não se faz, eu pensei se eu sou um super vilão ou um repatriado, que às vezes eu não tenho respeito para nem crescer. представляção kidding, vλέ três pude chovo. Ah, mas é uma impressa-a dimensions. Uma senhora dessa irrespons, mas de uma paz. Atsa-a-tsa-tsa-tá-tsa-tsa? Atsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa, Não, 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 nem uma coisa. Não! Zé! Não são baixos! Mas eu fiz no operativo. Eu fui a correr, chegar no trabalho de mim, e eu fiz uma respiração ligada à boca. Não! Química! E depois da parte... Fiz no coração bater... Ah, mas eu não dei de sair. Não dei. Então, mas o que fizeste afinal? Eu esperei que o efeito de árvore passasse e já era um bronze. Ah, este gajo... Este gajo, Narciso, é o maior a chamar ambulâncias. Alheio! Ainda Narciso, bota aqui baixinho. Não, 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 não. É, mas não posso, mano. Malhar daqui a inspeção outra vez. Flores! Eu sou primeiras. Está bem. Olha, o senhor Narciso, se calhar foi uma majorita com os amigos meus para conhecer um banco de morcegos que são, senhores e senhores, a Duna Académica da Universidade Independente. Aplausos!